Só nós dois é que sabemos Só nós dois e mais ninguém Só nós dois avaliamos Este amor forte e profundo Quando o amor acontece Não pede licença ao mundo Anda, abraça-me, beija-me Encoste teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser meu e eu serei tua Que falem não nos interessa O mundo não nos importa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Anda, abraça-me, beija-me Encoste teu peito ao meu Esquece o que vai na rua Vem ser meu e eu serei tua Que falem não nos interessa Que falem não nos interessa O nosso mundo começa Cá dentro da nossa porta Vem ser meu e eu serei tua Vem ser meu e eu serei tua Vem ser meu e eu serei tua Vem ser meu e eu serei tua